Aproveita pra contar a história do control. Ah, porra, isso aí me traumatizou demais. Pô, fazia um ano que eu tava querendo provar esse licor de laranja. Daí, eis que eu fui lá no mercado, comprei. Fiz mais umas outras compras, né? Cheguei com um monte de sacola aqui em casa. Aí, a minha mãe falou assim, ah, vou ajudar aqui a pegar e levar e tal. Né, detalhe, não pedi nada, mas tudo bem. Aí, caiu uma das sacolas, que foi justamente a garrafa do control. Quebrou tudo, perdi 105 reais. E aí, eu, né, obviamente fiquei muito puto na cara. Falei, você sabe quanto tempo eu demorei pra comprar isso daqui? Eu paguei 105 reais nesta merda. 105. Eu tô imaginando, cara. Véi, devia ser uma cena, assim, abismal. Tipo, o Robson olhando o licor quebrado no chão, assim. Olhando pra mãe dele e falando, puta que pariu, véi. Isso não é possível que tá acontecendo. Não, mas esse detalhe que depois eu me ajoelhei e daí eu falei assim, bom, de alguma forma eu vou provar essa porra. Daí eu comecei a colocar a mão em cima do licor, do líquido no chão, esfreguei a mão, assim, tudo. E comecei a chupar a mão, assim, a lamber, pra sentir o gosto do negócio. Mesmo. E tinha um pouco de caco de vidro quebrado. Então eu cortei uns dedos meu e daí começou a misturar sangue. Então parece que eu tava possuído pelo demônio. O cara tava no ripó satânico, tá ligado? Se eu não peguei coronavírus agora, eu não pego nunca mais. Que obviamente eu não ia deixar ficar barato. E eu obriguei a minha mãe a me devolver 105 reais. Essa história é muito boa, cara. Ela é tão genial, assim, que se tu contar pra alguém que tu planejou fazer isso... Cara, isso que eu ia falar, cara. Esse é o tipo de história que se você planejar pra fazer e combinar, não dá certo. Em umas três semanas anteriores a esse fato, eu ainda tinha ido no mercado. Tentei comprar com o Vale Alimentação, não passou. Ou seja, não é pra eu tomar esse negócio. Ô, Gabriel, esse tal de controle é bom aí, hein? É, eu acho isso uma merda, né? Porque eu não gosto de licor. É que eu gosto de bebida de mulherzinha, né? É de gosto pra gosto. O cara gosta desses trem de licor aí e tudo. E eu não gosto. Eu não gosto. Você vai falar o quê do Robson? O Robson toma mouse beer, né, bicho? A melhor bebida que tem é cinzano. Cinzano, velho. Cinzano é um lixo, mano. O cara toma caracu. Eu não gosto. Não, caracu é ruim. Caracu é muito amargo. Eu gosto de coisa doce. Igual o cu doce do Gabriel. Você gosta de bebida de bicha. Tá sendo homofóbico agora, Gabriel. Tchau. Tchau.